Nós temos uma ideia, queremos realizar o maior flashmob do mundo aqui na Jornada Mundial da Juventude na Praia de Copacabana. Tudo o que ocorreu, ocorreu por conta disso. Você, doutor, sempre tem uma frase famosa que entre nós amigos diz, pô, Deus é fincado. É mesmo. Mas Deus é fincado em quem dá o próprio coração para Ele poder fincar-se, para Ele poder agir. Ora, se eu posso realizar um sonho de Deus, eu não posso deixar de realizá-lo. Não posso. Por quê? Porque Ele é Deus, cara. Eu posso não ser muita coisa, mas Deus é Deus. Então realizar um sonho de Deus é algo extraordinário, maravilhoso. Eu não posso simplesmente dar uma de mole. Deus é fincado, então mete o pé e vamos embora. Isso é para dizer para você, especialmente ousar na fé, com criatividade, vivacidade e esperança, porque dessa forma certamente você será surpreendido pelo extraordinário amor de Deus. Deus é fincado, então vamos ao passo a 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 passo Amém.